Oi amigos, estamos aqui para anunciar uma nova viagem do Cristão Viajante, não é mesmo deles? Sim, isso mesmo. Mais umas férias que nós vamos usar para viajar junto com você e com Jesus. E nós queremos falar onde vai ser, né Rubiana? Onde vai ser? Onde será? Onde será? Vai ser a surpresa! Opa! Nós vamos falar só quando começar a viagem, as férias começam agora nesse domingo a viagem, então no domingo nós vamos anunciar para onde vai ser. Vai ser uma emoção muito legal, uma viagem diferente de todas que a gente já fez. Pelo menos, ao longo da família e tal. Tá bom? Aguardando vocês nas nossas redes sociais aí, na página do Facebook, Instagram e no YouTube. Valeu! Tchau! 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 Tchau!